Esse aqui é o exemplo típico. Então vamos fazer o seguinte, eu estou aqui no alto, olha lá, a borboleta lá. Puff, tiraria uma foto, né? Ela pousou de novo ali, então agora se eu tiver aqui uma foto do alto, agora eu vou sentar no banquinho. Como é que eu posso fazer uma foto dela aqui, mais para dentro, assim, mais aqui para baixo. Então eu estou para o chão e ainda posso fazer o seguinte, baixar aqui, se ela estivesse ali, por exemplo, ainda estaria fazendo aqui mais para baixo, ainda posso fazer mais embaixo ainda. Então o banquinho, ele vai ajudar você a ficar aqui primeiro esperando essa borboleta posar, né? Então se eu ficar aqui em pé esperando essa borboleta posar, eu vou ficar aqui um tempão e não vou conseguir tirar a foto que eu vou fazer. Então aqui eu estou parado aqui, botei o banquinho aqui, olha, olha ele aqui, olha ele aqui, vamos botar ele aqui para a gente ver. É um tripézinho, eu vou chamar ele de tripé corporal fotográfico. Então ele permite que eu faça o quê? Que eu espere um determinado posto, momento, e ele permite que eu possa tirar fotos mais de baixo. Fotos de cogumelo, por exemplo, foto de borboleta, olha lá, olha a borboleta lá. Eu estou aqui do alto, olha, eu vou chegar junto nela ali, olha ela ali. Está vendo como eu estou tirando ela do alto aqui? Agora eu vou sentar nele aqui. Como eu vou conseguir fazer ela mais baixinha aqui, olha. Olha como é outra foto, está vendo? Outra foto. Plecte. Então você vê que tem uma função boa isso aqui. Tchau. Tchau.